Música Estamos aqui hoje com nada mais nada menos que Paulo Oliveira para ensinar como ser um jogador profissional Então Paulo, como começou essa sua ideia de jogador? Esse seu talento? Mostra aqui pro pessoal de casa Como começou essa ideia de jogador? Ah, desde pequeno a minha mãe falava que eu já tinha um dom assim pra ser jogador E eu jogava assim, irritava todo mundo Meus pais brigavam comigo porque eu irritava eles Porque eu jogava, desde pequeno eu sempre joguei muito Essa é a realidade, minha mãe sempre me falou isso Mas apesar de eles ficarem irritados e serem contra Eu continuei com esse sonho aí de ser jogador profissional E como você desenvolveu esse seu talento? Foi com um amigo seu ou foi na internet quando você era pequeno? Foi Pergunta difícil essa, hein? Porque foi tantas pessoas assim Me ajudando a crescer na vida que Mas eu lembro das pessoas que foram personagens importantes Pessoas importantes como o João Paulo, o Bicha Gorda O Diego, o Daniel que me dava muita voadora Gordura, Felipe Carequinha Morcego Morcego agora aqui não tá podendo actuar na entrevista Mas já ele tá de volta aí Minha potência assim de jogador E agora eu jogo Com maior facilidade assim aqui na rua que eu comecei E foi assim mesmo e tô aí até hoje Então, Paulo, você pode mostrar um pouquinho do seu talento lá fora, lá pro pessoal de casa? Claro, isso aí é um prazer pra mim mostrar pro pessoal como ser um jogador profissional ali pra cá Vamos lá Estamos aqui na varanda do Paulo e ele vai ensinar pra gente com o maior prazer Como ser um jogador profissional aqui na varanda dele Vamos lá, Paulo? Vamos agora Então, Fabrício Pra ser um jogador profissional, primeiramente precisamos de cabeça, muita habilidade Olha aí, pessoal, atenta aí É, olha aí, pessoal Então, não vou falar mais nada não Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer Como fazer belas jogadas Como ser um jogador profissional mesmo E é isso aí, pessoal E um recado pra vocês aí Nunca desistir dos seus sonhos Vamos pôr em prática Vamos lá Jogador, você não precisa de nada mais, nada menos que um cone É um cone, é um cone de treino Bonito, você encontra em qualquer loja de esporte Palmares Esporte Que tem ali na esquina, na minha casa Que o meu patrocinador também E é isso aí, ó Só precisando de um cone Uma chuteira Nada mais, nada menos que isso Agora é certo E essa aí foi mais uma matéria simples e prática Paulo Oliveira, grande Paulo Oliveira Ensinando como ser um jogador profissional Até a próxima, Paulo Valeu, obrigadão Obrigado aí pela oportunidade aí de mostrar pra vocês Como foi ser um jogador profissional Mais uma vez deixo um recado Não deixem de acreditar nos seus sonhos Valeu, pessoal Valeu, Fabrício Valeu Isso aí Abraço Valeu, pessoal Valeu Obrigado.